Esse é o DJ Menor Beat, mano, é Esse é o DJ Sunfire, mano Bota elas pra dançar Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela pode maneir, ela vai no pau Vai no pau, 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 vai no pau Esse é o DJ das novinas Tá botando o pau, fudeu Ela quica de quatro, ela fica de quatro Ela vai no pau Ela vai no pau, senta no gostoso Ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Desce na piroca 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 Esse é o DJ Menor Beat, mano, é Esse é o DJ Sunfire, mano Bota elas pra dançar Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela pode maneir, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o DJ das novinas Tá botando o pau, fudeu Ela quica de quatro, ela fica de quatro Ela vai no pau Ela vai no pau, senta no gostoso Ela vai no pau Desce na piroca 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 Vai no pau Desce na piroca Desc INBI-CAN- Acolha! O que é isso?